Abertura 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 Eu ouvi, sobretudo ao encontro seu Eu ouvi, esquecendo que nesse fundo lá Eu sei que o melhor preparado pra mim já está Deus, eu não abro mão da espiritualidade Que eu tenho contigo, Deus Eu não me perco, eu me provo por mim já está fértil No mundo a mim eu quero ser luz Eu quero consagrar essa aliança Eu só tenho essa aliança contigo, Deus Porque eu sei que quando todos me desprezam Eu só tenho tudo como um amigo E se precisar, na tonalha ele vai entrar Ou até na cobre ele vai pro leão de zoar Ele te criou, ele sabe do teu interior Ele sabe que é santidade Ele sabe das tuas fraquezas Na bondade, na tristeza, tu me traz a paz Eu quero consagrar essa aliança Que eu tenho contigo, sempre ouvindo a tua paz Eu ouvi, eu sou mais de Deus Eu ouvi, eu estou unindo ao encontro seu Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi o chamado de Deus Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi, esquecendo que nesse fundo lá Eu sei que o melhor preparado pra mim já está Agora você pôr lá Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi o chamado de Deus Você não pode resistir do chamado que Deus tem pra tua vida Ei, meu querido Para viajar aquilo que Deus tem pra te dar Aleluia Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi Eu sou o mundo alto do céu Eu ouvi, eu esqueci o que nesse mundo há Eu sei que o melhor preparado pra mim já está Ela no céu, ela no céu, ela no céu Deus, aqui estão as pessoas que não abrem mão da espiritualidade Que tem pra te dar Amém 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 Amém